Moqueca de filé de merluza Em um recipiente, adicione os filés e tempere com um suco de limão, o molho shoyu, a pimenta do reino. Misture com as mãos. Cubra com um plástico filme e leve à geladeira por 20 minutos. Em uma panela funda, adicione o azeite, os filés, acrescente os tomates, o pimentão, a cebola, o leite de coco, tampe a panela e cozinhe em fogo baixo por 30 minutos. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like e compartilhar o vídeo. Misture, retire do fogo e sirva-se! Se gostou, deixe seu like e compartilhe. Obrigada por assistir, inscreva-se no canal e siga as redes sociais. Até mais!